O Polkiri há um dia atrás vazou aqui alguns novos consoles. Como vocês podem ver aqui na tela, hoje a gente vai falar sobre o V90 preto, sobre o RGB10S e também sobre o Polkiri X28. 2022 está só começando e a gente já está chamando ele de o ano da emulação, tanto para os emuladores portáteis quanto para os aplicativos. Se você curte retro gaming tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui embaixo, clica no sininho, curte o vídeo e me conta nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Olhando aqui para o RGB10S, eu consigo observar algumas coisas. Primeira coisa, a tela dele é na proporção provavelmente 4x3. Essa é uma proporção bem interessante, é a proporção das televisões antigas, também é a proporção do RG351V da Ambernick, que é esse console aqui. Se eu tiver que chutar, ele vai ter a mesma tela que o RG351V, é uma tela laminada muito boa na proporção 4x3, como eu comentei agora, e o mesmo hardware do RGB10 Max, por isso ele tem até um nome parecido RGB10S. Não acredito que tenha algum upgrade de hardware, se houver um upgrade de hardware, provavelmente vai ser com o hardware do Polkiri A20. Todos esses consoles que eu estou mostrando para vocês, vou deixar link para a compra aqui embaixo e também um link de vídeo apresentando eles aqui, caso vocês não conheçam. Esses dois aqui também são da Polkiri, tem performances bem diferentes, esse daqui é bem mais potente, apesar de ter preço semelhante, e esse é Android, mas não tem tela touch. Esse daqui, ele já é um RK3326. RK3326 é um tipo de placa que tem nesse console, tem nesse console e outros que lançaram na mesma época, que roda até Super Nintendo, Game Boy Advance, até roda uma paradinha ou outra de PSP, uma paradinha ou outra de Dreamcast, de Nintendo 64, mas não é a melhor experiência de todas, mas dá para jogar. Não é a melhor experiência, mas dá para jogar. Provavelmente o RGB10S, ele venha ou com o RK3326 ou com o mesmo hardware do A20. O A20, ele já é capaz de rodar tudo de Nintendo 64, tudo de Dreamcast, tudo de PSP, muito, muito bem. Meio que um aperfeiçoamento do hardware desse. Existem essas duas possibilidades, eu acredito muito que possa ser o hardware do A20, porque o A20 também só tem um analógico, como eles fizeram ali. Outra coisa que a gente pode observar é que os botões de gatilho, diferente de tudo que a Polkiri já fez até agora, é um na frente e outro atrás. Mais parecido com o Retroid Pocket 2, que tem um gatilho na frente e outro atrás, dessa forma. Muita gente está comparando esse console, o RGB10S, com o Retroid Pocket 2+. Eu acho que tem sua semelhança, parece um pouquinho sim, mas eu acho que ele parece muito mais com o P60 da Mio. Caso você não saiba, a Mio, que é a marca desse consolezinho aqui, e eles também produziram outros consoles, eles vão lançar muito, muito em breve o Mio P60, que é um console muito parecido com esse, estou colocando aí na tela para vocês darem uma olhada. Provavelmente eles estão querendo clonar o Mio P60 antes mesmo do lançamento dele. Estou bastante curioso para saber o preço que a Polkiri vai cobrar por esse console, porque, lembrando, ela está competindo com o Retroid Pocket 2+, ela está competindo com o Mio P60, então ela não pode entregar algo muito mais fraco, pelo mesmo preço, ou ela não pode entregar algo mais caro, com a mesma performance. Polkiri sendo Polkiri, ela vai tentar entregar algo mais barato do que a concorrência. mesmo que ela peque na qualidade dos botões, na qualidade da construção, ela vai tentar entregar algo mais potente e mais barato, se ela manter esse padrão que ela tem seguido aí nesses últimos anos. E eu gosto. Para ser sincero, apesar da qualidade baixa, possibilita que a gente compre mais consoles e, pô, experimente mais, pelo preço ser baixo. E a performance é muito, muito boa. Vamos ver aqui o que vocês comentaram. Celso Laurentino falou, lembra um pouco o Retroid Pocket 2, que nem eu falei agora, dependendo do preço, as specs e a qualidade de construção parece ser uma opção bem sólida. No próximo, ele irá rodar Nintendo 64, até porque geralmente é assim. No caso, quando não está presente um segundo analógico. Exato! Como não tem dois analógicos, putz, a gente não consegue rodar nem um PlayStation 1 direito. Quem dirá um GameCube, um PlayStation 2? Então eu acho que ele é para rodar até Nintendo 64 mesmo. Eu acho que esse é o propósito dele. O que pode desanimar é a foto do segundo analógico, que indicaria que o portátil não vai ter Android e nem usar um hardware mais recente. Tive um segundo analógico, já é para imaginar um hardware mais atual. Pode ser que ele tenha Android, como eu mencionei aqui, o A20, só tem um analógico que tem Android, mas ele não tem tela touch, o que impede muito. Eu odeio Android sem tela touch. Espero que eles não lancem um Android sem tela touch. A Polkiri vai dominar tudo, hoje é a minha marca preferida de portáteis. Faltou um analógico aí, viu? Mas pelo menos os gatilhos são posicionados verticalmente. Pô, interessante. É, então, exatamente, como eu mencionei, os gatilhos vêm aqui um atrás do outro, ao invés de ser em linha. Na minha opinião, o RG10 Max 2 com tela touch e Android já seria o suficiente. É a minha teoria, é o que eu acho que pode ser, acho que eu até respondi ele. E eu até completei aqui, o Wi-Fi 5 GHz para a gente jogar xCloud e acabou. Se bem que falta o segundo analógico para o xCloud, né? Falta o segundo analógico, não me animo tanto, é verdade. O analógico, foco total em retrô, exato. Bonito, esse me surpreendeu, está inspirada, achei feio, quero x28, a gente vai falar sobre ele. Essas foram as opiniões de vocês aqui na aba comunidade. Lembrando, é só entrar aqui no canal, tem ali dentro comunidade, eu faço os posts lá dentro. Comenta lá, participa lá para esses posts começarem a aparecer para você. Hoje à noite tem live aqui no canal, então se inscreve aqui, clica no sininho para não perder. Às 20 horas a gente vai fazer vários testes de PlayStation 2 no Retroide Pocket 2+, e no X18S. Além do RGV10S, a Polkiri também anunciou lá na aba comunidade o V90 preto. O V90 preto, ele joga gato, como vocês estão vendo, é um gato 4K. Estou zoando, né galera? Não sei por que eles põem essas imagens, eles já devem ter tido algum problema com a Nintendo. Então agora eles só põem fotos de bebês, animais e carros, assim, na frente dessas coisas. Parece que é o mesmo hardware, o V90, para quem não sabe, é um console que já fiz bastante vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo dele aqui embaixo. Ele roda até PlayStation 1 bastante bem, uns 100 jogos bastante bem. Ele tem um probleminha aqui, o R2, L2, ele não funciona direito. Dizem que um update para ele vai consertar isso, mas já passou mais de ano e não saiu nenhum update para ele ainda. Ele entra USB-C, ele tem saída de fone de ouvido. É um console bem legal, principalmente para dar para criança, para pôr no bolso, para levar para a praia, para jogar na mochila com um monte de chave, sem ter medo, porque ele é baratinho, entendeu? É menos de R$200, em promoção, às vezes você encontra ele por R$130. Não sei com essa cor preta, se ele tiver algum update, pode ser que ele encareça. Mas se ele manter o preço, ele provavelmente vai ser uma boa pedida, assim. Ele é um competidor direto para o Miu Mini, que é um dos mais baratinhos. Esse daqui é R$300, R$360, por aí. E esse daqui é R$190, que nem eu comentei. E roda as mesmas coisas, então acho que ele é um competidor bem direto mesmo para o Miu Mini. Eu postei ele na minha comunidade agora há pouco também. Vamos ver se vocês falaram algo de interessante. 26 comentários já? Cara, eu lembro da caixa do V90, interessante, sem dúvida, mas já gastei toda a minha bala no Odin. Poxa, bem bonito, não consegui comprar o V90 ainda. Muito lindo, aonde tem para comprar? Esse gato está mais realista que minhas três gatas juntas. Não está para vender ainda, tá? Vou deixar um link aqui embaixo para comprar a versão amarela ou laranja. É um console bem interessante. Recomendo ele em diversas situações, principalmente para criança. Principalmente para criança. O último e maior lançamento da Polkiri, o Polkiri X28. Esse está dando o que falar, eu postei um vídeo dele há dois dias e estava voando, porque muita gente está interessado nele. Para quem não sabe, provavelmente esse vai ser o console mais poderoso da Polkiri. Provavelmente porque a Polkiri recentemente lançou o X18S, que atualmente é o console mais poderoso dela. Esse console está rodando quase toda a biblioteca de Playstation 2. Muita coisa de Gamecube, algumas coisas de Wii, algumas coisas de 3DS. E abaixo disso, Trimcast, Saturn, Playstation 1, Super Nintendo, GBA, Nintendo 64. Tudo isso perfeito, com resolução lá em cima. Saída de vídeo, Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5 GHz. Ótimo para conectar na TV, jogar um xCloud, jogar Playstation 2. É um ótimo console da Polkiri. É uma das minhas maiores recomendações, faço vários vídeos dele aqui no canal. Pode ser que esse Polkiri X28 tenha exatamente o mesmo hardware desse. Por que eu digo isso? Alguns meses atrás, a Polkiri postou aqui na aba comunidade deles, esse console. E ela perguntou, o que vocês acham da gente transformar o X18S, que é esse console, em algo nesse formato? Se você observar bem, eu comentei num outro vídeo que eu fiz sobre esse console. Olha só esse formato que está aqui na lateral. É exatamente o mesmo formato. Dá a entender que é isso. Aquela parte da frente é essa parte de trás. Observando essa parte de trás, a gente vê que ele tem botões de gatilho que parecem ser de boa qualidade. Tem gente que analisa eles e acha que eles não têm viagem, porque aqui está bem encostadinho no corpo. Eu acho que aqui, olha só, tem um belo espaço de viagem. Às vezes, mesmo estando encostado aqui, ele consegue computar essa viagem aqui. Não sei. Por que eu estou falando isso? Gatilhos analógicos são aqueles que computam metade do seu clique, ou parte da pressão do seu clique. Então, num jogo de futebol, ou num jogo de corrida, você consegue ter um controle da intensidade que você está fazendo aquela ação. Normalmente, acelerar o carro, ou dar um chute. Meio clique você mira, outro clique você atira, coisas assim. Esses furinhos aqui atrás, normalmente, é para uma saída de ar, uma ventilação ativa. Mas me informaram, depois do que eu postei no meu outro vídeo, que pode dizer que não. Tem gente que só põe esses furinhos e não põe ventilação ativa. É a cara da Polkiri. Colocar algo que parece que tem, no final não tem. A Polkiri sempre faz aqui, por exemplo, no RTV10 Max, você vê grelha de som desse lado e grelha de som desse lado. Você acha que o som é estéreo. Não é. O som é mono, sai de um lugar só alto pra caramba. Olhando essa outra imagem que eles postaram aqui, a gente consegue ver que essa tela aqui, ela é na proporção 16x9, que é a proporção de televisores de hoje em dia. É mais essa proporção dessa tela aqui. Diferente daquele outro console que eu mostrei, que tem a tela 4x3, que é essa proporção de tela. Conseguem ver a diferença? Isso daqui é mais pra televisão de hoje em dia, jogos mais modernos. Esse daqui é mais pra jogos retro. As telas antigamente de TV tinham esse formato. Se ele tiver o mesmo hardware que o X18S, que como eu falei, tá rodando quase tudo de Play 2, muita coisa de GameCube, algumas coisas de Wii, de 3DS, vai ser muito interessante, vai vender muito, porque o X18S já é um grande sucesso. E muita gente não gosta desse formato de ostra. Muita gente acaba preferindo esse formato de segurar na lateral, como se fosse um switch. Ou esses consoles horizontais, assim. Ele parece ser um pouco mais ergonômico, os botões de gatilho são interessantes, na frente e atrás, que nem no Retroid Pocket 2+, também. Espero muito que eles façam o L3-R3. Não façam o mesmo crime que cometeram no X18S, não colocaram L3-R3. E é o tipo de console que pede um dock, não é não? Ele podia, nesse formatinho horizontal, ter umas entradinhas USB-C aqui embaixo, pra gente conectar ele num dock, jogar na TV direto com USB-C, coisa assim. Se a gente der um zoom, olha só, a gente consegue ver que a bateria dele é de 5000mAh. É uma ótima bateria, não sei quanto que tem aqui a do X18S, mas 5000mAh é bastante coisa. O formato dele tá bem, bem interessante, bem confortável. Com certeza é um console que eu vou ter que pegar. Eu, como grande fã da Polkiri, eles mandam muito em preço e em performance. Eu tenho certeza que vai ser algo mais barato, provavelmente, né? Mais barato do que um RG552, e assim, muito mais potente. Então eu vou ficar de olho aqui nesse console. Esse daqui vai sair no final de abril, que é o mais potente, o Polkiri X28. Agora, o Polkiri V90, a gente ainda não tem data confirmada, nem o RGB10S. Eu imagino que seja muito, muito em breve, tá bom? Provavelmente antes de abril, agora em março, eles já devem estar lançando isso daí. Tô muito curioso pra ver as cores. Me conta aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre esses consoles. Vocês gostam da Polkiri? Não gostam? Gostam mais da Umbernic? Gostam das duas? Tem espaço no coração pra todas elas aqui pra vocês? Bem, no meu coração, obviamente, tem espaço pra todos. Não sei se ela deve saber, mas eu tô esperando chegar alguns novos consoles aqui em casa. Eu faço vídeo sobre eles todos os dias. Se quiser trocar ideia comigo ou com minha comunidade RetroGamer, tem link aqui na descrição pro nosso Discord. Lá tem milhares de RetroGamers, a gente troca ideia sobre isso todos os dias. E consegue os melhores preços. A gente comprou, teve gente lá que comprou o RG351V por R$180,00. Filhos da mãe, eu perdi essa promoção. Eu não tava online esse dia e perdi, mas muita gente comprou. Se você curte esse tipo de conteúdo, considera virar um membro só R$1,99 por mês. Você me ajuda a fazer vídeos diários. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho